Uma boa notícia para a seleção portuguesa, uma boa notícia para Fernando Santos. O médio Otávio está recuperado e já treinou, integrado às ordens do selecionador português. Recordo-se que Otávio foi titular na primeira partida deste Campeonato do Mundo, frente ao Gana, mas se ilusionado na segunda parte devido a um problema na coxa direita. Está recuperado, pode entrar nos planos para a partida com a Suíça. Um jogo marcado para terça-feira, onde Portugal vai tentar garantir a vitória e, por consequência, a qualificação para os quartos de final. Entramos agora nos jogos onde não há margem para errar. Quem perder sai. Portugal mantém a ambição de chegar à final e de conquistar este Campeonato do Mundo, mas diria que há um espírito de ambição também com realismo na cabeça dos jogadores portugueses. É preciso ter cuidado, não se pode enverdar por euforias, até porque a Suíça tem uma boa seleção, uma seleção forte que nos últimos anos tem jogado com Portugal. É verdade que perdeu recentemente com uma goleada com a seleção portuguesa, mas também já conseguiu ultrapassar o conjunto de Fernando Santos. Estamos na contagem decrescente para o primeiro jogo a eliminar da seleção de Portugal neste Campeonato do Mundo. Espera-se uma boa partida e uma vitória frente à equipe helvética.